Música Os tempos de pandemia nos levaram a reinventarmos o trabalho de assistência. Foi justamente nesse sentido que voluntárias da Sociedade de São Vicente de Paulo estão auxiliando na missão de ajudar ao próximo. Vamos acompanhar na reportagem. É por meio da solidariedade que Deus se faz presente entre nós. Foi esse olhar fraterno e repleto de esperança que membros da Sociedade de São Vicente de Paulo em Manaus criaram o projeto Doutores da Caridade. Uma iniciativa que busca dar suporte aos pacientes, familiares e profissionais da saúde que estão lutando contra o coronavírus, dando a eles alimentação nesse momento tão doloroso. Como é conhecido em rede nacional, Manaus passou por um período muito difícil, e a gente está vivenciando isso agora, nesse mês de março, de novo. A onda está muito alta aqui de pessoas com Covid. Então, a gente abraçou essa ideia de distribuir lanches na porta dos hospitais. E aí a gente distribui para as famílias que estão ali esperando, e também para as equipes de saúde, porque os profissionais ali, tanto médicos, enfermeiros, até mesmo pessoal de serviços gerais ali, todos os funcionários ali da área da saúde, nesse corre-corre, nesse período de pandemia, não tinham tempo nem de se alimentar direito, de comprar alguma coisa para se alimentar direito. Além de oferecer conforto nesse momento de espera, o grupo voluntário ainda fornece cestas básicas para 20 famílias que estão em situação de vulnerabilidade. O projeto teve início em janeiro deste ano e acontece mensalmente na porta dos principais hospitais da capital amazonense. Segundo os organizadores, são distribuídos uma média de 500 lanches por mês, sendo toda a estrutura mantida por meio de doações. A gente criou uma conta virtual, porque como fica difícil para a gente ir nas casas para pedir, porque quando a gente distribuía só as cestas básicas para as nossas famílias assistidas, a gente pegava uma doação, alguém ligava, olha, eu tenho leite, tenho macarrão para doar, a gente ia nas casas. Mas com a pandemia, a gente, para prevenir também o nosso pessoal, nós criamos uma conta virtual e os depósitos são feitos ali e por toda e qualquer pessoa que queira ajudar a gente. O projeto é coordenado pela Conferência de Santa Cecília, vinculado ao Conselho Particular de Santa Rita de Cássia, com o apoio do Conselho Central de Manaus e a parceria das Universidades Vicentinas de Manaus. Um trabalho missionário que leva ajuda a quem precisa, mas que também promove de forma concreta os ensinamentos de Jesus em seu amor ao próximo. Hoje eu tenho 51 anos e comecei nesse trabalho de voluntariado aos 13 anos de idade, a convite do meu pai, Sebastião Valois, que foi um grande vicentino também. E a gente começou nesse trabalho voluntário na Sociedade de São Vicente de Paulo, que é a matriz de todo esse nosso trabalho. Nós somos o Projeto Doutores da Caridade, é da Sociedade de São Vicente de Paulo, dos vicentinos, como nós somos chamados, somos conhecidos. Então, é muito bonito para a gente, é prazeroso a gente poder doar um pouquinho do nosso tempo para aquelas pessoas que estão ali passando por um momento tão difícil. Então, você que tem vontade de conhecer um pouco o serviço voluntariado, conheça um pouco da Sociedade de São Vicente de Paulo, venha se juntar a nós, a Sociedade de São Vicente de Paulo ela está espalhada em mais de 150 países, e aqui no Brasil ela é muito forte, o Brasil é um dos países que tem mais vicentinos, o maior número de vicentinos no mundo, é um trabalho muito bonito, não custa nada, e a característica é você ter disponibilidade, você ter amor por aquilo que faz. Legenda Adriana Zanotto